É de noite e estamos no ar. Parece que os boatos do Murilo com a Juliana eram verdade, então. Ah, atenção, ok. Clima de romance paquera nos bastidores do The Noite. Ok, ok, ok. Clima de paquera, clima de paquera. Murilo, por que você tá com a roupa do Agostinho, taxista? Ah, muito engraçado, viu, Danilo? Legal. Para falar isso é isso aí. É a calça do Tiririca, tá certo. Continua a polêmica do preço do feijão. Em um mês, o quilo ficou 53% mais caro. O feijão tá tão caro que agora o baião de dois virou baião de um. Tem outra aí. O feijão tá tão caro que agora as pessoas comemoram quando abre o pote de sorvete e encontra o feijão. Daqui a pouco vamos ouvir. Arroz e feijão é muito caro. Vou levar só picanha mesmo. E na hora de pagar o caixa vai perguntar. Senhor, o feijão é débito, crédito ou financiamento? O feijão tá tão caro que o pessoal não escova mais o dente pra tirar a casquinha guarda pra comer mais tarde. Tá tão pé a coisa que o João do Pé de Feijão entrou pra lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Antigamente o pessoal marcava os números do bingo com feijão na carteira. Hoje o feijão é o prêmio. Quando eu era criança a gente deixava o feijão num potinho de algodão. Hoje, por segurança, prefiro deixar meu feijão num fundo de investimentos.